Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul na América Num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias Virá impávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como o Ferry Virá que eu vi Tranquilo e infalível como o Bruce Lee Virá que eu vi O axé do afaxé, filho gigante Virá Um índio preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, em todo gás, em todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Do objeto, sim, resplandecente, descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá E as coisas que eu sei que ele dirá fará Não sei dizer assim De um modo explícito Virá Virá Impávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente como o Ferry Virá que eu vi Tranquilo e infalível como o Bruce Lee Virá que eu vi O axé do afaxé, filho gigante Virá E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Surpreenderá a todos Não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido o óbvio O óbvio Virá 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 que eu vi